Pela primeira vez nós estamos conseguindo reunir os pontos de cultura indígena, que são 148 por todo o Brasil, neste encontro, na teia da diversidade. E é um esforço muito grande para nós estarmos aqui. Muitos parentes vêm, desceram de canoa, varejando durante três dias, e até chegar aqui, vêm numa esperança de poder compartilhar aquilo que nós somos, de sensibilizar e mostrar para a sociedade, para os segmentos, para os povos, de terreiro, para a comunidade afro-brasileira, música, e compartilhar também esse espaço de que nós somos cidadãos brasileiros, nós somos um povo originário dessa terra, e que a história teve um começo, e o começo foi com a nossa vida aqui no Brasil. É muito importante essa participação, porque o governo precisa nos ouvir, dialogar e construir essa política conjunta, que nós estamos vivos e não queremos ficar isolados. Nós queremos mostrar, nós queremos ensinar e formar novos jovens, lideranças, para poder estar aqui dizendo o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é. E aí E aí E aí Obrigado.